Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Rapaz, que situação. Eu passei ali no ortopedista, aqui do hospital, e por sinal tinha muita mulher bonita. Eu passei, ele explicou o que poderia ser isso, né? Tirou o raio-x, aí ele disse assim, que ele olhou no raio-x, ele falou que isso aí é nervo ciático. Aí ele falou outro nervo lá, só que ele ficou explicando de uma forma como se eu fosse um aluno dele, sabe? Parecia que eu estava em uma aula de medicina. Aí eu não entendi muito bem não, mas assim, no geral eu entendi é que minha coluna, ele tem um pouco de desvio dos discos. Mas isso aí eu já sabia, porque eu acho que eu fiz merda quando era criança, né? Era tentado, né? Um capeta, né? Quando a gente é criança. E aí a gente acaba quase que deslocando a coluna do lugar. Só que diz que não tem nada a ver isso aí. Ele falou assim, com o tempo, diz que começa aos 15 anos, começa a dar um desgaste no... Naquela negócio que tem na junta, aquela partilagem que tem entre um disco e outro da coluna, sabe? E o nervo ciático passa nisso, passa entre eles. E aí o que que acontece? Como tá acontecendo isso, não sei, por algum motivo o nervo ciático acaba passando nas duas pernas, que são o nervo mais grosso, e ele passa por trás da perna, né? E aí tá o motivo, né? Do porquê acontece isso. E aí no braço também passa, só que no braço o nervo é pequeno, né? Aí como o nervo é pequeno, sente menos a dor, só que eu já tava sentindo. Aí ele falou que no meu caso, isso aí ainda tá... não tem nada a se preocupar. Porque tem gente que acaba perdendo até os movimentos da perna, da mão, quando o negócio é grave. E aí ele falou assim que é comum isso aí acontecer, sabe? É comum acontecer. Muitas vezes é por muito esforço físico, ou às vezes muito tempo sentado, ou muito tempo em pé. Aí ele falou pra evitar de ficar com o corpo entortado, sabe? Meio corcunda. E aí isso influencia, por isso que eu tô sentindo dor que vai tecendo na panturrilha, na coxa. Eu achando que era algo na circulação, mas não é. E aquela bolinha, ele falou que eu acho que é da veia mesmo, não é nada, não é nenhum carocinho, nem nada não. Eu espero, né? Porque eu tô olhando aqui, parece uma bolinha, mas por via das duas, depois eu vou passar em outro médico. Sei lá, algum cardiovascular, alguma coisa do tipo, né? Pra ver o que que é isso aí. Rapaz, as ruas tá desertas, eu acho que não pode mais ficar andando, né? Tem um horário aí, se eu não me engano, era às nove horas, mas eu acho que a partir das sete você já tinha que ir embora. Eu não sei, por isso que tá tudo vazio. E me deram a máscara aqui também. Aí eu falei do ombro, né? O do ombro é outra coisa. O do ombro é por causa que eu tô com tendinite. Ele falou que não tem nada, só que tem um desgaste aqui no ombro, que é uma tendinite. Que aí ele falou assim, que isso aí não tem nada não. Não deu nem remédio, nem nada. Apesar que não tá mais doendo também, né? Tem que passar ali na farmácia, comprar um remédio pra isso aqui. Eu tomei um remédio na bunda, rapaz. Caralho, remédio... Aí eu perguntei pra enfermeira, é forte esse remédio? Ela falou, é forte. Aí eu já tava com medo do negócio de espetar. Mas o problema da agulha, você tomar injeção não dói muito. O problema da dor é o remédio, mano. Que vai entrando na veia. E aí tinha um carinha ali também, um rapaz. Acho que tem uns 50 e poucos anos, ele falou. Ele falou que tá com quase o mesmo problema. Aí ele veio e falou pra mim, né? Problema com o... É mais ou menos isso, né? Que eu tô com um problema que tá meio que passando pras pernas. Que vem de acordo com o nervo ciático, um negócio assim. Eu falei. Aí ele falou que o disco dele tá... Ele tem hérnia, alguma coisinha. Aí falando de hérnia, ele falou que é mais ou menos isso. Geralmente quando a pessoa tem hérnia, também tem isso também. Oh, bicho do caralho, velho. Esse bicho é um... Esse bicho que parece uma borboletinha, velho. Ele fica grudando na gente, velho. E vem na cara da gente. O que mais que eu tinha que falar? Eu esqueci de falar alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Não, era só isso mesmo. Eu falei de novo lá com a moça, né? Do telefone. Aí ela falou que vai... Já remarcou pro técnico trazer. Que eu falei que ela... Essa daí atendeu bem. Eu acho que é só isso mesmo. Depois eu volto aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.